Porra, aqui deu bom demais! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIC. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Da Vinci, tenta fazer um Profit diferente pra ele. Esse mês a gente não fez batalha, né? Vou fazer uma pergunta pro chat GPT. Em uma batalha onde você pode escolher lutar contra uma, duas ou três pessoas, quantas pessoas você gostaria de lutar? Preferiria lutar contra apenas uma pessoa. Assim, as chances de se concentrar em um oponente específico e ter uma luta mais equilibrada seriam maiores. Lutar contra duas ou três pessoas seria muito mais difícil e arriscado. Quantos rounds? Um, três ou cinco? Eu escolheria uma luta de três rounds. Não seria tão rápida como uma de um round, que daria a chance de ajuste e estratégia. Mas também não tão longa quanto cinco rounds. Perfeito chat GPT. Um X1 MD3. 150 dólares vai virar 195, porque o cupom Profit dá 30% de bônus no seu depósito. E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no csgol.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. 195 dividido por três dá um total de 65 dólares por batalha. Vou começar colocando duas Smurfy Cat, duas Blood Buddy, duas Top D, uma Easy Knife e uma Cobblestone para fechar. e fechar. Primeiro round. Calmou. Nossa, por causa de um dólar e quarenta, velho. Segundo round. Tá. 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 F. Ganhamos, mas foi uma batalha meio merda. Terceiro round. F. 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 Totality. Caralho, eu vou botar mais duzentão que eu quero fazer mais uma batalha. Era pra ser cem dólar de choro, eu vou botar duzento porque eu quero fazer uma mega batalha agora. Eu já vou começar a garantir no chorinho dele, né? Colvert cinco vezes. É cento e trinta que ele teria, né? Nossa, aqui foi bem legal. 50 dólares. Nossa. Nove, nove, um. Legal. Aí. Legal, legal, ótimo. Perfeito, mano. Ele saiu com 108 dólar. Ainda tem 140. Pior que essas daqui foi bem ruim. A AK foi o que salvou geral. Paulo, mas se ele ganhar batalha, ele sai gigante. Contra dois bots. Humilde. Dez caixas de alco. Ai, tá bem empatado. Nossa, o Bob passou na frente. Nossa, o Bob. O Bob amassou, velho. Nossa, o Bob. Bob canalha. Bob canalha. X1 na Alp. Caralho, esses bots tá tenso, velho. Nossa. Vai ser difícil buscar, hein? Será que dá? Só tá vindo um Alp merda, velho. Opa. Opa. Ganhamos, ganhamos. Mais 84 do. Vou pegar essa Alp Pink de Pet pra ele. Não tem ela, a gente pega uma M4 Flare 2. Vou pegar essa Alp Corticeira. Uma gente de CT. Vou pegar uma M4 A4 pra ele. Empator. E o resto. 27 dólar. Batalha. Vai se fuder, bote de olho. Opa. Ganhamos. Porra, aqui deu bom demais. 102 dólar. Aí sim, aí sim. Aí sim, aí sim. Vai aceitar nas esquinhas aí, hein, irmão. E saiu com mais de 200 dólares, fato. Contrato nas de menos de 3 dólar. Um contratinho aqui de 10 doleta. Uh, God. Não, montamos um Envy pra ele, velho. Mano, a gente ganhou pra ele, a partir dessa Glock. 325 dólares. Considerando que a gente ganhou tudo a partir do Chorinho, que foi de 200 doll. Foi, tipo, 200 pra 325. Porque antes a gente depositou e perdeu, né? God demais, velho. 325 dólares. 1.771 reais. Foi legal essas batalhas Ita contra os bots, né? Foi legal. Parabéns. Aí bate, mano. Olha só essa AK que forte, guys. Eu acho ela muito irada. Bom, parabéns, meu querido. Ganhou quase 2 mil reais em skins aí, batalhando contra bots. A gente começou levando o taxadão dos bots, depois nós virou o jogo, mano. 10sgol.net, cupom PROFIT. 30% de bônus no seu depósito. Esse inscrito aqui. Pô. Pô. Chama. Pô. 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 Pô.